Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convide o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Obrigado. Senhor presidente, Valda Seaz, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 54ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15 horas e 53 minutos, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe 10 minutos. Ela passou, ficou dando telóide, quase foi atrás dela. Acho que não foi, porque acho que ele tem medo de você ainda. Eu vou ser sincero para você. Está abusado mesmo. Está abusado mesmo. De nada a câmera. Senhor presidente, em exercício, deputado Valda Senhora, da SEASA, senhoras e senhores telespectadores, que nos acompanham através da TV Alérgica, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. A Associação de Moradores da Gávea convocou uma manifestação para o dia de amanhã, no sentido que as obras do metrô da Estação da Gávea sejam concluídas, fruto de que a escavação que lá está da estação, com um escuramento provisório e inundada para diminuir um pouco o risco, encontra-se paralisada há sete anos. Estive eu no local, já mais de uma vez, mas na semana passada, e verifiquei, senhor presidente, que qualquer que seja o problema de ações civis públicas, de pareceres dos tribunais de contas, seja qualquer que seja o problema, é inadmissível que passado sete anos as obras da Estação da Gávea do Metrô estejam totalmente paralisadas. Se não bastasse, senhor presidente, o desperdício de dinheiro público, estamos convivendo com um risco diário de uma tragédia que pode impactar milhares de pessoas. Porque, ao redor do buraco da Estação do Metrô, nós temos nada mais, nada menos que as instalações da Pontifícia Universidade Católica. Bem próximo do buraco, tem o Instituto Gênesis, que é a incubadora de empresas ligada à Pontifícia Universidade Católica. Você tem uma série de edifícios, quer seja voltada pela extensão da Rua Mário Ribeiro, quer seja pelo lado da Rua Marquês de São Vicente. E, um pouco mais longe, temos nada mais, nada menos que o planetário da Gávea. Ora, vimos lá em São Paulo acontecer, no ano passado, um sinistro de grandes consequências quando um dos buracos do metrô lá em São Paulo houve um escorregamento nas paredes laterais e arrastou para dentro do buraco o que não podia cair lá. Então, risco de vidas e fora o dinheiro público que está enterrado sem retorno para a população. Por isso, senhor presidente, acho que não há mais a se protelar. O que se precisa é uma solução urgente para esse gravíssimo problema. O governo do Estado tem aí o seu programa Pacto RJ. Recursos não lhe faltam para esta conclusão que é a responsabilidade do governo do Estado. Talvez faltem resolver algumas pendências jurídicas que quem tem uma procuradoria competente como tem o governo do Estado senta com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça e faz lá um termo de ajuste de conduta, enfim, alguma medida que caiba para a obra acontecer. Aí vou ao noticiário e vejo que a última declaração do governador que está fazendo um tratado um projeto final de engenharia que ia ficar concluso em seis meses. Isto era o mês de maio do ano passado. Seis meses já se passaram. Então, senhor presidente, o governo do Estado tem que assumir as suas responsabilidades e dar conta do recado. Essa é a questão central. Enquanto isso, é uma das nossas grandes prioridades aqui no Parlamento Fluminense fiscalizar as ações do Executivo. E exatamente esse tema que estou trazendo aqui é a pauta é inerente a essa atividade de fiscalizar o Poder Executivo. É como o governo do Estado, deputado Luiz Martins, tivesse colocado lá no buraco do metrô uma bomba relógio que vai explodir em um determinado dia e hora. Só que tem que esse marcador de o dia e hora é absolutamente aleatório, que vai depender de uma série de condições, do solo, climática, do tempo, etc., etc. Mas quanto mais tempo percorre-se, mais grave fica. Por isso, estamos aqui claramente cobrando que o governo do Estado dê a solução e finalize um, as obras definitivas de estabilidade da estação Gávea do metrô. Dois, concluo a estação que será de grande utilidade para a população da Gávea, da PUC, quem frequenta o planetário, enfim, de grande utilidade para a população carioca e também para a população da nossa região metropolitana, principalmente, porque é o sistema de transporte do metrô, um sistema integrador com o modal ônibus. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.